O impossível já está sendo liberado pra você, querido. Deus hoje enxuga as plaguas lágrimas, creia, creia. Quando não posso alcançar, impossível tudo estar, palavras humanas não faltam. Ombros pra me acolher, lenços pra me consolar, gestos de amor limitados. Eu reconheço esse amor, Senhor. Eu reconheço esse amor, mas confesso, Senhor, eu preciso que só Tu tens. Meu milagre, onde está? Quem pode me ajudar? Eu preciso de Ti. Ao Teu encontro eu vou, Senhor. O impossível nesta hora vou alcançar. Uma só palavra liberada para mim. Uma viúva de Nair, eu não vou mais chorar. No tempo de Teu choro, Deus ouviu todos os Teus clamores. Creia, meu irmão, creia. Com dor caminhava, um grande deserto, minha alma chorava, pedindo ajuda. Mais uma palavra do céu liberada. Ouvir meu Jesus me descer, levanta, volte a viver. O que ninguém pode, eu posso fazer. Agora pare de chorar, viva pela fé sobrenatural. Levanta, volte a viver. O que ninguém pode, eu posso fazer. Agora pare de chorar, viva pela fé sobrenatural. Ao Teu encontro, viva pela fé sobrenatural. Levanta, volte a viver. Levanta, volte a viver. O que ninguém pode, eu posso fazer. Agora pare de chorar, viva pela fé sobrenatural. Ao Teu encontro, eu vou, Senhor. O impossível nesta hora, vou alcançar. Uma só palavra, liberada para mim. Uma viúva de Nair. Uma viúva de Nair. Eu não vou mais chorar. Ei, viva a tua cura, viva teu milagre. Abrava o esporte ao Senhor. Ministério Nova Jerusalém com a música Só Tu Tens, do CD Agora Sonho. Grande bênção. É muito bom a gente poder ouvir a palavra, a gente poder entender essa palavra, pensar nessa palavra e viver essa palavra. No programa de segunda-feira, a gente procura crescer em fé nesse sentido. Aqui a gente não chama a atenção para nenhuma denominação para você, não. Aqui a gente foca em Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor e você precisa se aproximar dia a dia da palavra dEle e viver o que Ele preparou para a sua vida. Eu tenho uma boa leitura para você nessa caminhada do crescimento em fé. Dá uma olhada. Favor e merecido é uma espécie de manual da graça que nos ensina a vivenciar a graça e o favor de Jesus de maneira prática em nosso dia a dia. Joseph nos convida a mergulhar na graça e no favor e merecidos que Jesus já conquistou para nós. No livro, o autor nos ensina como a partir do entendimento do que representa a aliança da graça, podemos desfrutar os seus privilégios. Em suas próprias palavras, o autor diz, Você sabe que é importante para Jesus? Saiba com total certeza em seu coração que Jesus o conhece perfeitamente e ainda assim aceita e ama você. Boa leitura. Eu estava falando para a equipe aqui, quando estava passando a boa leitura, que o pastor Joseph Prince é uma bênção. E o livro dele, você chora, você ri, é uma grande bênção. É um envolvimento com o Pai, vale cada palavra que está ali naquele livro. É bênção, é Bíblia. É Bíblia. E é muito bom, vai edificar muito a sua fé. Eu vou para o intervalo e a gente volta já com o Crescer em Fé de hoje do Espaço Feminino. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.